Olá meus amigos, hoje trago para vocês umas pernas de frango com molho mel. Primeiramente temos duas pernas de frango. Temos alho em pó, uma colher, tomilho, sal, pimenta, duas colheres de mel, limão, uma colher de mostarda e vinagre balsamico e um pouquinho de azeite. Vamos colocar agora no nosso sauté um pouquinho de azeite. Vamos colocar as nossas perninhas de frango. Vamos temperar com um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Um pouco de milho. Vamos deixar que se grelhe as nossas pernas. Vamos colocar, eu não falei mas temos aqui um pouquinho de cebola picada, cebola roxa ou branca, um fio de azeite. Um pouco de talho picado, sumo de limão, uma colher de mostarda. O nosso mel, uma colher de sopa, um mel. Vamos virar aqui o nosso frango. Vamos colocar um pouco de água. Vinagre balsamico, uma colher. Vamos deixar aqui a pura. Vamos terminar as nossas pernas de frango no forno. E em seguida, vamos empratar o nosso franguinho com o nosso molho. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Amém.